olha aí pessoal do mundo das dimensões hoje eu queria um tempinho para dar uma arrumada né aqui ajustar algumas coisas e uma das peças que eu fabriquei quer dizer na verdade eu melhorei né aqui é uma peça fixa mas como precisa fazer trabalhar porque as duas suspensões uma trabalha um lado da outra para o outro cortei um amortecedor de ATDF1000 e soldei esse cano que já tinha e refiz a solda a solda aqui não estava tão boa essa daqui também não estava muito caprichado só pontilhado aí reforcei todinho aí a outra foi esses dois reforços aqui que eu fiz essa cantoneira U era só até aqui aí eu mendei esses dois pedaços e soldei essa outra esse outro chassi que também fiz do mesmo jeito e para garantir eu peguei essa cantoneira esse soldei também reforçando essa é um chassi ligando a uma outra então tá bem firme mesmo tava meio que se balançando quando a rede subia e até porque aqui precisa ser bem firme aqui vai ser o peso do motor né o motor vai ser sentado aqui e não tem mais chassi direto né o caixa de marcha ficar um pouco abaixo e aí com receio né ela descer pois esse esses dois reforços aí da cantoneira eu tô pensando em colocar furar um furo aqui e lá por baixo colocar uma uma chapinha assim uma cantoneira né por baixo fazendo tipo segurando uma na outra aqui parafuso aqui no meio vai ficar garantido mesmo isso aí foi o serviço de hoje então e aí e aí e aí e aí